Eu queria dar uma saudação às representantes de dois movimentos que foram centrais nesse esforço conjunto, a Tiana Maso, pelo Mab, e Maria Júlia Gomes de Andrade, pelo MAM. Então, Tiana e Maria Júlia, vocês têm agora um momento, se vocês puderem falar um pouquinho, a palavra é com vocês. Bom, bom dia. Ah, quer ir primeiro, Maril? Obrigada. Bom dia a todos e todas. Que bom que todo mundo pôde estar aqui hoje. Acho que é muito importante a gente aprofundar essa discussão de modo coletivo e se apropriar. Agradecer muito ao Bruno, ao Pô, a Zem, que trabalharam bastante nesse relatório, mas também sempre viabilizam a nossa participação nessa discussão e ajudam muito com esses referenciais e com as pautas, com a construção da articulação concreta. E também ao pessoal que atendeu a nossa convocatória. que a gente convidou o pessoal do OMA, o pessoal do Zexa também, e os militantes do MAG e do MAM, para também a gente fazer esse debate coletivo. É isso. Obrigada, gente. E aí, gente, bom dia. Que bom ver vocês, apesar de ser assim, né? Mas, por enquanto, não tem a menor previsão de quando não vai ser assim, então que bom a gente poder se ver. Eu estava vendo aqui pelo chat, né? Nós temos aqui, na nossa reunião, muitos casos importantes desse conflito das barragens no Brasil, representados de muitas regiões diferentes do Brasil. Tem gente aqui que acompanha e vive a situação da Anglo-Gold-Achante, em Minas Gerais, da Anglo-América também, em Minas Gerais, que lida com a situação de Mariana e Bacia do Rio Doce, com a situação de Brumadinho e Bacia do Paraopeba. Nós temos, aí eu estou vendo também, compas do Pará se apresentando. E é importantíssimo para nós, assim, e aí agradecer a, bom, claro, ao Bruno, né? Que aí já é... A gente está sempre agradecendo ao Bruno, porque o Bruno está sempre ajudando a gente, né? A decifrar o mundo técnico e tentar pensar o conteúdo de algumas pautas, mas, sobretudo, aqui, essa parceria internacional, né? Acho que uma das principais questões que a gente precisa dialogar e avançar tem a ver justamente com o não acesso ou a não existência de dados confiáveis, que vai nos dizer o que está, de fato, acontecendo. Nós estamos vivendo aqui em Minas uma situação de mais de mil pessoas que foram evacuadas desde Brumadinho por conta de rompimento ou de risco de rompimento. Em muitos momentos, nós temos uma dúvida muito concreta se trata-se de interesse mineral que está em curso e que está se aproveitando para evacuar as pessoas ou se trata de risco real de rompimento. Então, eu acho que nós vivemos hoje no Brasil um misto das duas coisas. Temos, sim, risco muito real, muito real que aconteça de novo, Mariana, Brumadinho, e isso é fruto de imenso sofrimento para as populações que vivem abaixo dessas barragens, mas nós também temos muitas dúvidas se empresas como a Vale não estão aproveitando desse medo, desse terrorismo que aconteça de novo para também avançar nos seus projetos, por exemplo, na região central de Minas Gerais. Então, acho que essa parceria internacional com o London Mining, com o Mining Watch Canada, com o Toveno Steven aqui, que acho que eu conheci ele em Paracatu, se não me engano, e com a Outworks, eu acho que é importantíssimo para que a gente possa dar visibilidade para o problema, já que a gente não tem um Estado de fato comprometido com a proteção da população que está vivendo a ameaça. Então, eu finalizo isso, dizendo que, apesar de Mariana, apesar de Brumadinho, tem muitas outras situações que geram medo, desconfiança e pavor mesmo na vida das pessoas. Para a gente avançar, a gente precisa avançar sobre como seria a produção de dados confiáveis sobre as barragens e avançar no cancelamento do auto-monitoramento das empresas no Brasil. Agradeço muito o convite, muito mesmo, e é um prazer a gente poder estar todos juntos aqui hoje conversando. Obrigada, Gabriela. Eu que agradeço, Maria Júlia. Obrigada também, Tchena. Então, agora eu queria passar a palavra para o Bruno, que sem ele, eu acho que grande parte desse esforço estaria sendo bem mais complicado. Então, muito obrigada, Bruno, por todo o seu trabalho. O Bruno, ele representa o Poemas, o Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade da UFJF, Universidade Federal de Esmiz de Fora. Bruno, é com você. Obrigado, Gabriela. Saudar a todos os companheiros que estão presentes aí. Dar um oi para a Raquel de Forne, também pesquisadora do Poemas, e está aqui colaborando com a gente também. Então, eu queria comentar com vocês, o meu papel hoje é conversar um pouco sobre essa norma que foi criada pelo Sindicato das Mineradoras, Sindicato Internacional de Mineradoras, ICMM, que é talvez o ponto de partida para a discussão sobre normas internacionais nesse passado recente pós-brumadinho. E começando pelo nome, o nome é bastante enganoso, ele é uma tradução literal do inglês, o padrão global da indústria para a gestão de rejeitos, e chama a atenção fácil não aparecer a mineração no meio. Então, já nos alerta para o que está aparecendo por aí. Então, começando bem rapidamente, tentar ser bem breve, vou começar explicando o padrão, não sei quantas pessoas estão familiarizadas com a ideia de padrão ou norma internacional, certificação internacional. Então, são documentos que compõem uma série de princípios, diretrizes e critérios que podem ser estabelecidos tanto por empresas, associações de empresas ou organizações, que a gente chama de terceira parte, um órgão dito independente, depois a gente pode discutir o que vai ser independente, que vai definir quais são as práticas esperadas. Então, na verdade, esse movimento já vem acontecendo há bastante tempo, esses padrões internacionais, que, de certa forma, é uma estratégia que as corporações usam para evitar o controle estatal. que falam assim, eu não preciso do Estado me regulando porque eu sei me regular. Olha como eu tenho aqui normas próprias que eu criei e eu sigo, então eu não preciso de controle externo. Então, vem muito nessa linha alguns exemplos. E essas normas podem ser tanto amplas como as criadas pela ISO, que é uma organização internacional, uma dita terceira parte, que tem, por exemplo, os padrões da série 14.000, que são as de gestão ambiental. E é importante, nesse caso, diferenciar que a gente tem normas, isso vai ser importante que são normas que são de performance, que são aquelas que colocam o desempenho mínimo que eu tenho que ter e normas que são de gestão. Então, por exemplo, no caso da ISO, é uma norma de gestão que ela vai dizer que toda empresa tem que monitorar o quanto ela emite de efluente líquido, vamos supor. Mas não diz quanto é isso e tem que respeitar a lei. Já uma norma de desempenho vai dizer que o limite mínimo para considerar aceitável é X miligramas por litro. Então, eu coloco um desempenho mínimo para ser usado. Então, essas normas podem ser tão genéricas quanto a ISO, quanto específicas, como o FSC, que é para florestas, e o Responsible Care, que é da indústria química. Então, a gente está andando mais ou menos nesse setor. Por que o padrão foi criado? Eu vou me basear muito no texto que foi criado, o livro foi criado pelo Rops e pela Kemp, que eles falam de uma crise de credibilidade, que depois que a gente teve na esfera global esse rompimento de sequência, o Monte Polo no Canadá em 2014, o Fundão no Redoso em 2015, e quase fez não parar o PEB em 2019, toda a situação de que o setor mineral era seguro começou a ser muito mais ainda questionado. Então, o próprio setor e organizações associadas a ele, como investidores, percebendo que tinha que fazer alguma mudança de narrativa, pelo menos, para dizer, a gente não vem se comportando bem, a partir de agora tudo vai ser diferente, porque eles perceberam que poderia haver uma maior pressão em torno de aumento de regulação. Então, se a gente vai pensar no aumento de Fundão, no final de janeiro de 2019, um mês depois, o ICMM, eu vou falar um pouquinho mais do ICMM daqui a pouco, que é o Sindicato Internacional das Indústrias de Mineradoras, diz que vai elaborar um padrão. Em junho do ano já se monta o grupo de especialistas, eles fazem uma pseudo consulta pública em novembro e em agosto de 2020 já está publicado. Então, foi um processo muito rápido e isso, obviamente, nos leva a discutir o quanto ele incorporou da participação e o quanto foi refletido junto com as pessoas, particularmente com as pessoas atingidas. Então, quem está por trás desse padrão, dessa norma? Então, tem o ICMM, que originalmente, que é esse Conselho Internacional de Minerações de Minérios e Metais, que inicialmente estava querendo fazer uma norma própria, do próprio setor para ele mesmo. Em paralelo à iniciativa do ICMM, o Principles for Responsible Investment, que é um pool, um conjunto de investidores, que se dizem investidores responsáveis, iam criar uma norma elaborada, mas que fosse dependente do setor. E o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estava criando um fórum internacional para fortalecer a regulação ambiental, a regulação por parte do Estado, ele queria ter uma norma que os Estados aplicassem. Então, a partir dessas negociações de três atores, se montou esse padrão internacional. E quem que elaborou? Então, esses coordenadores, eles chamaram sete especialistas, sendo cinco deles pessoas vinculadas ao setor mineral, fossem como práticos, pessoas que trabalhavam diretamente, fossem como acadêmicos que faziam projetos financiados pelas mineradoras, e, além disso, duas pessoas de fora. Então, essas sete pessoas eram as que redigiam o texto. E, além disso, tinha uma série de consultores dependentes, eu fundei esses consultores dependentes na época, que recebiam material, apontavam onde haviam faz e faziam sugestões. Mas o nosso papel era basicamente consultivo. Nada do que a gente falava tinha o compromisso de ser incorporado ou não. E aí tem uma discussão de fundo, que, muitas vezes, algumas das pessoas que eram especialistas se sentiam enfraquecidas e recorriam a gente, pedindo para a gente colocar alguns pontos para eles terem um pouco mais de voz lá dentro. Não vamos pensar aqui nesse processo como sendo um processo muito homogêneo e fácil, não. Teve muito tensionamento. E a ideia inicial era o quê? Que os especialistas se juntassem e fizessem uma proposta independente com o nosso papel, assim, eles discutindo, e a gente desse aporte se essa proposta fosse para a consulta pública, retornasse e, nesse processo de consulta pública, os coordenadores se envolveriam. Mas não foi nada disso que aconteceu. Esse livro da Camp, que eu comentei, da crise de credibilidade, vem narrando como o setor, durante todo o tempo, ele meio que enquadrou os outros organizadores, dizendo que propostas muito arrojadas não eram factíveis e que o setor nunca ia aceitar. Então, ele sempre puxava a barra para baixo. Nós temos uma norma que as empresas aceitam, isso não tem validade nenhuma. E, mesmo assim, começou a pressionar os especialistas. Aquele painel dito independente, havia momentos em que o próprio setor chegou a pegar, antes da consulta pública, os advogados das mineradoras pegaram e começaram a censurar o texto em vários quesitos que eles consideravam críticos. Então, a consulta pública foi baseada na norma inicialmente proposta pelos especialistas. Então, qual é a estrutura dele? Essa aqui é a carinha dele. Então, ele é trabalhado por tópicos, os tópicos são divididos em princípios, os princípios divididos em práticas. Os tópicos são esses, e aí, entre parênteses, está o número de princípios associados. Comunidade afetada, base de conhecimento, a parte construtiva, gestão e governança, resposta à emergência e divulgação pública. Pelo número de princípios, é fácil ver onde é que está o foco, basicamente, nas questões técnicas e nas questões internas. E aqui já fica esse alerta, essencialmente, não é uma norma de desempenho, é de gestão. Então, fica muito mais dizendo como fazer do que o que fazer. Então, aqui, só para dar um exemplo, no tópico comunidades afetadas, tem o princípio de que tem que respeitar os direitos das pessoas e procurar engajá-las significativamente. alguém depois... E é interessante pensar que a ideia é que ele fosse certificável e como é que você certifica, o que significa procurar engajar significativamente. Então, quando eu botei uma notícia no jornal, eu procurei engajar, as pessoas não vieram. Então, tem tudo isso e aí tem os requisitos que tentam mostrar, tentar traduzir esse princípio, mas também de forma muito abstrata. Então, demonstrar que as pessoas serão significativamente engajadas nas decisões que possam tomar relação. Então, a formulação é cheia de lacunas, brechinhas, a gente pode falar disso um pouco depois, porque eu estou preocupado com o tempo aqui. Então, tem dois problemas graves aqui. Um problema de escopo, muita coisa ficou fora dessa norma, porque o ICMM não deixou entrar. primeiro, que é um padrão voluntário, não é para ser aplicado pelo Estado. É muito focado, como falei, na governança, então, eles falam em todos os documentos, que o cargo, tem que ter o engenheiro responsável, o engenheiro super responsável, o super, super, super engenheiro. Então, eu estou em um bando de cargo, assim. Não escutem tecnologia, então, eles aceitam barragem amontante, eles nem discutem o lançamento direto, isso é interessante na colocação. Por exemplo, a gente vai certificar barragem. Se a mineradora não constrói barragem, joga direto no Rio, então não é problema nosso. não precisamos entrar nesse mérito. Eles vão tentando filtrar o mínimo possível. Não falo uma questão básica, a Majul levantou aqui, que é a independência dos auditores, não exige garantias financeiras e não considera desastres crônicos, que até é uma interpretação que a gente tem pouco discutido no Brasil. Discutir essa contaminação do Rio como sendo um desastre também, incorporar na linguagem de desastres, nisso, aquele desastre que vai acontecer ao longo do tempo. E a formulação, as palavras que eles usam, é cheio, como eu falei, de buracos, não tem desempenho concreto, não desperforma, não tem qual desempenho mínimo. Tem uma série de termos imprecisos como regularmente, conservador, o que é frequentemente? Uma vez por ano, uma vez por dois anos, cada vez por cinco anos, nada disso é estabelecido. A marginalização de comunidades atingidas, como eu falei, tem um tópico sobre eles, e eles não usam a palavra participação, é sempre engajamento, e tem todo um debate sobre o que significa uma coisa, o que significa outra, e não tem responsabilização da autodiretoria. Eles criam que, ou você pode certificar a autodiretoria, ou um gerente sênior ali, então tudo pode cair para o gerente sênior. Então são algumas das armadilhas que estão lá dentro. E não se sabe exatamente como é que vai ser a implementação. Isso está em aberto, o ICMM criou uma norma própria de implementação, mas isso está, mais ou menos, como a Gabriela comentou, está meio em aberto, a UNEP, e o ICMM, e o PRI tem falado na possibilidade de um órgão internacional, tem gente que fala de regulação estatal, terceira parte, isso ainda está meio abstrato, como isso vai ser colocado em prática. E só para terminar, isso aqui é uma frase do livro que eu tinha comentado com vocês, que explica bem os problemas. Então, eles concluem o livro falando assim, o que nós observamos foi o setor exercendo seu processo superior no âmbito privado, quer dizer, tentando exercer influência a portas fechadas, para inibir o processo de reforma, enquanto publicizava a revisão global, a norma, como sendo uma colaboração entre iguais. Então, o que a gente vê é o setor mineral estava mais preocupado em defender e controlar o resultado do que o que eu ia aprender. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente que muito vai ser usado dessa norma como sendo o setor, a gente já tem uma norma própria, nós somos responsáveis, está lindo e maravilhoso no processo de mais regulação, e eles vão querer construir esse narrativo. eu paro por aqui que eu já estarei meu tempo, e a Jane sempre reclama que eu falo rápido demais, mas aí a culpa dela é que me deu só 10 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Foi muito importante agora com a sua exposição, até para todo mundo poder ter um pouco mais de informação sobre como é que estão se dando essa alocação de prioridades. Então, agora a gente vai compartilhar umas outras perspectivas do grupo sobre o padrão e também uma apresentação do relatório Segurança em Primeiro Lugar. Assim, eu convido aqui o doutor Stephen Emmerman da Malachi Consulting para falar um pouco mais sobre a parte técnica e logo depois dele ele vai passar a palavra para Paul Robson da London Mining Network. É com você, Stephen. Obrigada. Stephen, você está mutado. Abre seu microfone. Show? Stephen? Seu microfone está fechado, não sei se você... Isso, tem que clicar ali no Zoom. Acho que foi agora. Agora a gente está conseguindo te ouvir. Ok, um momento, um momento Tudo bem Ok, tudo bem agora? Sim, perfeito, obrigado Ok, ok, lamento Ok, me chamo Steven Emmerman e vou discutir a segurança em primeiro lugar E isto é um guia do leigo para as diretrizes técnicas Ok, primeiro, o que são as barragens de rejetos? Os rejetos de mina são as partículas de rocha gritada que permanecem depois que o mineral de valor foi removido Normalmente, os rejetos de mina são marcenados permanentemente atrás de uma barragem construída com resíduos de mina E, nesta foto, a barragem Santo Antônio na mina Moro do Ouro perto do Paracatu em Minas Gerais, em Brasil Ok, o que pode dar errado? A falha catastrófica da barragem de rejetos Por exemplo, Mount Pali em 2014 Minas Amarco em 2015 Finalmente, a direita Minas Corrego do Feijão do Pernamadinho em 2019 Ok, a segurança em primeiro lugar Diretrizes para a gestão responsável de rejetos de mineração Isto é um documento ultraconservador É importante entender o significado de ultraconservador No contexto de engenharia da barragem Conservador significa protetor de pessoas, propriedade e meio ambiente Ok? Diretrizes 1 Fazer com que a segurança seja um princípio orientador Do projeto, construção, operação e encerramento Mais importante A meta principal da gestão de rejetos deve ser Zero danos a pessoas e ao meio ambiente E tolerância Zero a fatalidades humanas Diretrizes 2 Proibir imediatamente toda e qualquer nova estrutura Para amarcenamento de rejetos de mineração Mediamente a montante de áreas habitadas Um exemplo de legislação existente em Minas Gerais em Brasil Mais importante Fica vedada a concessão de licença ambiental Para construção, instalação, ampliação ou Alteamento de barragem Cujos estudos de cenários de agriculturas Sejam identificados com mandagem Na zona de autossalvamento E esta zona tem uma distância De 10 km ao longo do curso do vale Embaixo da barragem A alternativa A área que é a porção do vale passiva De ser atingida pela onda de inundação No prazo de 30 minutos Mas é importante perguntar Todos os membros de uma comunidade Idosos, deficientes, crianças pequenas Todos podem ser evacuados em 30 minutos Em todos os casos A segurança em primeiro lugar É um pouco diferente Uma cita Apesar desses límites representarem progresso Quando comparados com a falta total De qualquer regulamento Eles são arbitrários E não garantem necessariamente Uma evacuação segura Em todas as situações Portanto A distância mínima Entre comunidades E novas barragens Deve ser definida Caso a caso Antes de discutir Os outros diretrizes É necessário Fornecer Alguns assuntos técnicos Um pouco de interlúdio técnico É uma foto De uma instalação De gestão De rejetos No gerenciamento De rejetos convencional Rejetos com 150 Até 400 Por cento De conteúdo De água São Injeitados Hidrolicamente Na instalação De armazenamento De rejetos Sem compactação É um Exemplo De Colômbia Britânica Em Canadá O problema As instalações De rejetos Convencionais São sucessíveis A falhas Para liquefação No foto A esquerda Os sólidos São fracamente Enfocados Mas Tocam-se Uns nos outros De modo que Os sólidos Suportem a carga Mas No foto A direita Após a perturbação Os sólidos Não mais Se toca De modo que A mistura Se comporta Como um líquido A liquefação É promovida Por Empacotamente Fraco Debido Debido Da falta De compactação E espaços Entre rejetos Completamente saturados De água Um relatório Um relatório Muito importante Relatório Do painel Especialistas Mount Poly Esse relatório define maiores tecnologias disponíveis MTD Um Eliminar Água da superfície Do Represamento Dois Prohiver Condições Insaturadas Dos rejetos Com provisões De drenagem Três Atingir Condições Dilatantes Em todo O depósito De rejetos Por compactação Mas Deste Relatório A tecnologia De rejetos Filtrados Incorpora Todos os Três Requisitos Da MTD E os Rejetos Filtrados Tem menos de 25% De conteúdo De água E se comporta Como solo Úmido Por Esta Resão Rejetos Filtrados Podem ser Compactados Isolação De armazenamento De rejetos Para Evitar Liquefação Outro assunto Técnico O método De construção A montante Para barragem De rejetos As barragens A montante São baratas Porque usam Uma quantidade mínima De material De construção Como a barragem É construída Sobre os Rejetos Não Compactados As barragens A montante São Sucessíveis A falha Para a Liquefação As barragens De rejetos Das minas De montante Semarco E Corrego De feijão Fora todas Barragens A montante É interessante Que a barragem De montante Foi Contratida Em barragem A montante Em violação Das licenças Barragens A montante São proibidas Atualmente Em Brasil Chile Ecuador E também Peru Diretriz 3 Proibir Barragens A montante Em minas Novas E desativar Estruturas A montante Já existentes Há uma Ideia Diferente Na Indústria Minera Este é Um artigo Muito importante Sobre Barragens A montante Uma cita As barragens A montante Não são necessariamente Instatissáveis E perigosas Eles podem ser Tão seguros Quanto Outros tipos De barragens Desde As condições Do local Sejam favoráveis E que as regras Para seu desenho Construação E operação Seguras Sejam seguidas As 10 regras Uma pontuação De 9 A partir de 10 Não altera Necessariamente Um resultado Melhor Do que 2 A partir de 10 Uma vez Que qualquer omissão Cria Candidatura Mediata Para uma barragem De rejeitos A montante Para entrar Na lista De instalações Que folharam Por ignorar Algumas Ou todas As regras Estas Isto Não é A prática Moderna Em indústrias De alto risco Por exemplo Aviação Dutos Etc Em estas Indústrias É necessário Usar backups Múltiplos E tornar Os sistemas A prova De idiotas Sem depender De condições Ideais E pensão De alta qualidade Veretriz 4 Qualquer Potencial De perda De vida Representa Um evento Extremo E o projeto Deve responder Isso de maneira Adequada Agora A maioria Dos eventos Extremos Que são Teoricamente Possíveis Em um Determinado Local A inundação Provável Máxima IMP E o sismo Máximo Credível SMC No caso De perda Potencial De vidas No caso De falha Amda Barragem É necessário Desenhar Para a IMP E o SMC De outra Forma Desenhar Para inundações De 10 mil anos E sismos De 10 mil anos Mais uma exceção Surgindo na Diretriz 7 Diretriz 5 Exigir o uso Da MTD Para rejetos Em particular O uso de rejetos Filtrados A segurança Em primeiro lugar A submersão De rejetos Com o fim De prevenir A geração De drenagem ácida Não pode mais ser considerada Como a maior Prática Para algum exemplo De Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Diretriz 6 Implementar Controles Rigorosos De segurança No caso No caso De perda Potencial De vida É necessário Desenhar Para A probabilidade De falha Anual Deve ser inferior A 0,001% Caso contrário Desenhar Para a probabilidade De falha Anual Deve ser inferior A 0,01% E as fontes As fontes são As diretrizes de Agência Federal de Gerenciamento de Emergências nos Estados Unidos e os padrões de Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Mas, de segurança em primeiro lugar, novos aterros externos devem ser construídos com talude de um vertical para cinco horizontal ou menos, sendo que aterro adicional deve ser acrescentado aterros externos, que apresente uma inclinação mais engrame do que um vertical para cinco horizontal para reduzi-la até um vertical para cinco horizontal. E também há fontes em os documentos do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Diretriz 7. Avaliar e caracterizar SAR, as fundões da barragem e os rejeitos, e estimar seu relacionamento com risco. Por que rejeitos com alta teoria de geração de ácido ou com alto potencial de lixiviação por contaminantes aumenta a severidade das consequências da eventualidade de uma falha? Rejeitos com essas características geoquímicas devem ser projetados para resistir, de novo, uma IMP e um SEMC. Também há exemplos da mina Moura do Ouro em Minas Gerais. Um exemplo de drenagem amácida. Diretriz 8. Sistemas de monitoramento apropriados devem ser instituídos para identificar e mitigar riscos. Há um método, se chama método observacional, segundo todas as ações não podem ser planejadas. Conforme as observações são feitas, as escolhas são feitas a partir de um conjunto de ações pré-planejadas ou planos de contingência. Foi um problema com este método na mina Mount Pally. Quando havia escassez de estereo para a construção da barragem, o método de construção mudou da linha central para a montante e o declive do aterro externo foi aumentado de um vertical para dois horizontal para um vertical para um quarto horizontal. Segundo a segurança, em primeiro lugar, o método observacional não sendo simplesmente uma licença para resolver depois. Diretriz 9. Asegurar independência dos revisores para promover a segurança. A independência dos revisores de rejeito significa sem interesse financeiro direto, emprego, contratos, ações, etc. sem conexões pessoais ou familiares com a empresa de mineração e sem dependência da minervadora para a maior parte da receita. E a diretriz 10. Como há zero falhas após a desativação da mina? Estruturas para armazenamento de rejeitos devem ser avaliadas, inspecionadas, monitoradas e mantidas até alcançar um estado permanente em que o potencial de falha seja essencialmente nulo. Empresas operadoras não devem ter licença para deixar as estruturas para armazenamento de rejeitos até que as estruturas desativadas possam resistir sem falha a uma inovação máxima provável e um sismo máximo credível e que possa permanecer nesse estado por tempo indefinido sem mais nenhuma inspeção, monitoramento ou contuneção. E a fonte no documento da Comissão Nacional Australiana sobre grandes barragens para o fechamento, o sismo máximo credível deve ser usado para o desenho. Boa tarde, eu sou o Paul Robson, estou em Londres. Ok, vou continuar a expor um pouco do que está no relatório Segurança no primeiro lugar, que foi escrito em parte em resposta ao pedido de Indústria Maneira de comentários sobre o padrão deles quando ainda estava em Rascunho. mas posso dizer em primeiro lugar que eu achei que o padrão da indústria maneira não, ele propôs soluções sem analisar o que exatamente são os problemas que tentam resolver. não incluiu uma análise das razões por que havia estas falhas de barragens de rejeitos. E este era, para mim, um problema grave deste documento. portanto, não é só questões técnicas que são dentro da análise, deve existir uma análise política, institucional, social, de questão de barragens de rejeitos. portanto, portanto, as últimas, as últimas partes... Ok, não sei se estão a ver o que... Eu não posso ver se vocês estão a ver. Ok, já. O ponto 11 para nós, no nosso relatório Segurança no primeiro lugar, uma coisa que falta no análise do padrão é que não fala da participação das comunidades afetadas. E o nosso ponto de vista é que a autorização deve ser obtida das comunidades afetadas para qualquer nova estrutura para o armazenamento dos rejeitos. E que as comunidades devem ter o direito de dizer não. Há uma nova estrutura ou há qualquer mudança das estruturas. E que isso implica uma participação verdadeira das comunidades. E, como disse Bruno, é do outro... Vendo o problema do outro lado. Que não é engajamento pela indústria, é participação pelas comunidades. E esta é qualquer coisa que falta, que no padrão não diz se as comunidades num lugar têm direito de dizer não a uma nova estrutura ou a qualquer mudança das estruturas. Agora, como é que passa para o outro? O outro ponto que nós achamos importante é que devem existir mecanismos de reclamação e denúncia. que estes mecanismos devem ser independentes da empresa operadora de uma barragem de rejeitos. Devem existir maneiras que as pessoas que trabalham lá ou que estão ao lado das estruturas de rejeitos podem usar um mecanismo independente para denunciar qualquer falha, para dizer que existe um risco ou um perigo. porque a experiência mostra que sem estes mecanismos não há alerta a tempo aos riscos. A experiência mostra que a preparação e resposta às emergências devido ao colapso dos barragens de rejeitos são inadequados e que achamos que deve existir uma diretriz que diz que os cenários mais pessimistas de falha de uma barragem devem ser calculados e que respostas planificadas na base destes cenários mais pessimistas. Acho que nós todos sabemos que os estudos de impacto ambiental na prática não têm cenários muito optimistas que dizem que não vai atingir grandes áreas quando há um colapso de uma barragem de rejeitos. E por isso que os sistemas de alerta e resposta às emergências não são adequados do lado das empresas e dos estados. E esta deve ser uma diretriz que deve haver melhor preparação e resposta. E que as informações relativas à segurança da mina devem ser disponibilizadas ao público, sobretudo ao público ao redor de uma estrutura de harmonizamento de rejeitos. E que estas informações devem ser disponibilizadas gratuitamente, num formato acessível e em linguagem clara acessível. Mas que também devem incluir dados brutos e atualização das simulações, para que as pessoas mais especializadas, os peritos, os técnicos, podem também avaliar a qualidade dos dados. e diretriz 15 que devem existir ao nível da empresa uma maneira de garantir riscos financeiros, porque a experiência mostrou que talvez as empresas não tenham os fundos necessários para responder às situações ou para reparar a viragem que está em risco, ou para responder às emergências. Em certos casos, as empresas correram a auto-financiamento das garantias, que corre o risco que, de facto, vão esgotar o dinheiro deles antes de conseguir responder às necessidades. O objetivo é segurar que os fundos são disponíveis aos reguladores locais, por exemplo, os estados, os municípios, caso a empresa operadora não execute, de uma maneira adequada, as atividades de recuperação após cessar operações. Internacionalmente, esta é uma questão muito importante e sensível, que, às vezes, chegando ao fim da vida de uma mina, uma empresa internacional vende a mina a outra empresa, mais pequena, com menos fundos, e depois do fim da vida de uma mina, começa a ver que existem esses riscos, sobretudo ligados às viragens de rejeitos, mas essa nova empresa não tem os fundos necessários para fazer a manutenção, não responder a qualquer emergência, e que achamos que deve existir uma diretriz, que existem fundos de garantia que ficam com a mina, mesmo no fim da vida útil da mina. E as responsabilidades devem recair sobre o Conselho de Administração da empresa, que não devem existir dúvidas onde existe a responsabilidade final para qualquer necessidade de responder a questões ligadas às barragens de rejeitos. Fica ao top, ao cima da empresa no Conselho de Administração, que devem responder em conjunto. Então, isto é o que está no relatório de segurança no primeiro lugar. Estas são as 16 diretrizes que nós achamos que faltam no relatório da indústria mineira, no padrão, o que devem ser melhorados. E assim passamos para a questão dos próximos passos. O que deve existir no futuro? Os investidores falaram de um inventário global de sustentos de armazenamento de rejeitos. Fica certo que falta um inventário global. Alguns dos investidores já começaram a criar um inventário e já é um passo necessário para o futuro que existe este inventário global. atualmente o inventário é voluntário e vejo que faltam muitos dados neste inventário. E depois de ter um inventário tem que ter dados neste inventário para tentar avaliar o que são os riscos nestas estruturas. Também deve existir um registro das falhas das estruturas para que os peritos podem analisar melhor o que são as razões e depois que houve estes rompimentos de barragens de rejeitos. Mas talvez o mais importante é que deve existir uma agência internacional para tratar disso. Como o Bruno falou, no desenvolvimento das diretrizes produzidas em agosto do ano passado, houve participação da indústria mineira, mas também do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o PRI. O que nós percebemos é que estes dois parceiros queriam que haja uma agência internacional para tratar das barragens de rejeitos, mas também talvez no futuro para tratar outras questões da indústria mineira e o impacto da indústria mineira sobre o meio ambiente. A indústria mineira avançou com as suas diretrizes e a PNUMA e a PRI ficaram ao lado. Em dezembro do ano passado, estes dois parceiros, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o PRI, disseram ao público que queriam uma agência internacional. E parece que a indústria mineira não estava muito contente que estes parceiros disseram isso. E, obviamente, existe uma divergência entre a indústria e estes outros dois parceiros. Bem, nós, London Mining Network, Earthworks e Mining Watch Canada, já escrevemos ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente para dizer que nós achamos que uma agência nacional é importante e que estamos a apoiar eles se eles querem tentar criar esta agência internacional. e não vemos como podem implementar de uma maneira rigorosa todas estas diretrizes sem ter uma agência internacional para, de facto, impor estas regras na indústria mineira. Mas sabemos já que a indústria mineira não quer que alguém de fora deles impõe nada. Portanto, não sabemos como que vai ser criada esta agência internacional, mas estamos a prever que vai haver uma luta entre estes parceiros, porque a indústria mineira quer que eles avancem sozinhos, que eles tenham seus próprios padrões internos sem controle externo. Mas nós achamos que vai ser necessário que existe uma agência internacional e que, preferivelmente, vai ter o aval das Nações Unidas para ter o poder das Nações Unidas sobre isso. E que talvez esta agência internacional pode trabalhar com as várias nações onde existe a indústria mineira, para melhorar a reglamentação da indústria. Portanto, ficamos assim. E por isso que estamos a conversar com pessoas como vocês, porque, de uma certa maneira, nós estamos a falar no nome das pessoas dos países como o Brasil quando dizemos que deve existir uma agência internacional. Queremos ouvir como que vocês veem esta questão ao nível internacional, como que vamos avançar com padrões, diretrizes, para melhor controlar a maneira que a indústria mineira haja nestas áreas. Portanto, Gabriela vai dizer como é que vamos continuar esta conversa. Muito obrigado de longe. Boa noite. Tudo bem.